Quem é um beijo Por isso sou egoísta e quero todos para mim Viver contigo sempre foi um sonho meu Lutarei até o fim pra ganhar um beijo seu Ganhar um beijo, meu bem, eu tenho desejo Eu fico louca cada vez que eu me vejo Eu tenho amor, meu bem, para lhe dar E um coração que sabe amar Ganhar um beijo, meu bem, eu tenho desejo Eu fico louca cada vez que eu me vejo Eu tenho amor, meu bem, para lhe dar E um coração que sabe amar Quando me vejo, sinto algo diferente Meu coração bate forte, sinto meu corpo tremer Foi sua causa, parei tudo o que puder Só não quero ver você beijar o rosto da mulher Ganhar um beijo, meu bem, eu tenho desejo Eu fico louca cada vez que eu me vejo Eu tenho amor, meu bem, para lhe dar E um coração que sabe amar E um coração que sabe amar E um coração que sabe amar